E vamos lá, o Troca tá bombando hoje com muitas novidades pra vocês, já que eu estou respondendo as perguntas da galera Eu adoro, porque são super interessantes e assim é uma forma de eu compartilhar minha experiência de 6 anos aqui na Cidade dos Anjos Vamos lá, pergunta interessante da Andressa Dias, que ela já passou, ela veio pra San Diego, faz turismo, passou uma temporada em San Diego Viajou com a prima e com algumas amigas por San Diego, Nova York, LA e Vegas, teve a melhor viagem da vida dela, ela amou Mas ela tem uma curiosidade, ela tem qual foi o motivo que me trouxe aqui e foi fazer um intercâmbio E assim, arrumou um emprego e ficou de vez? Não, não foi bem assim, vamos explicar pra Andressa a minha história Não, eu vim aqui fazer uma pós-graduação e inicialmente um curso de roteiro na UCLA, na Universidade da Califórnia aqui em Los Angeles Eu queria tirar um ano off, um sabático, eu estava trabalhando no Brasil e queria vir pra cá pra ver qual era, né? Sabe aquele momento que você quer mudar de vida, fazer uma revolução? Eu já tinha 36 anos, experiência profissional e pessoal E queria dar uma mudada na minha vida, me reinventar mesmo, esse foi o motivo básico E eu resolvi vir pra LA, porque eu tinha passado 3 meses aqui com a minha melhor amiga no ano anterior Eu me apaixonei pela cidade, eu gostei bastante E eu vim pra cá, pedi demissão do emprego e vim fazer um curso inicialmente de roteiro de 1 ano e 3 meses na UCLA Roteiro de cinema, em script e tal, que sempre foi um assunto que me interessava Não que eu vá trabalhar com isso, nada disso, mas era sempre um assunto que eu queria pro meu ano sabático Meu ano off, o ano que eu ia me reinventar pessoalmente, profissionalmente em todos os sentidos Então eu fiz esse curso, que eu amei, me apaixonei por LA e comecei o Hollywood aqui E com isso comecei a receber oportunidades profissionais na área de jornalismo Eu sou formada em comunicação, mas em publicidade, nunca tinha trabalhado com jornalismo antes na minha vida Trabalhava com produção de TV na TV Globo, no Brasil E aí, com isso, eu fui pra UCLA fazer uma pós-graduação em jornalismo, em marketing, em mídias sociais Então eu ainda estou como estudante aqui nos Estados Unidos, porque eu ainda estou fazendo esse curso na UCLA Então, para ficar aqui, não é fácil, tá? Não é mesmo arrumar um emprego De repente você tem um trabalho no Brasil, eles transferem para os Estados Unidos Porque você trabalha numa empresa multinacional, esse é um dos motivos Uma das possibilidades de você vir pra cá trabalhando A outra possibilidade, sim, você pode arrumar um emprego aqui? Sim, mas está cada dia mais difícil arrumar um trabalho que te dê um visto de trabalho Por quê? Porque os Estados Unidos estão saindo da crise econômica Ainda tem muitos americanos ou pessoas que já moram aqui legalmente Que estão procurando emprego, então o mercado de trabalho está saturado Então fazer esse movimento aqui não é impossível, mas também não está nada fácil Você pode vir ficar como estudante, enquanto você está estudando, fazendo uma pós-natuação Mestrado, um doutorado, você pode ficar aqui, mas não pode trabalhar Lembrando que estudante não pode trabalhar, tanto que toda a minha receita vem do Brasil Enfim, agora você não... o que você pode fazer também é, por exemplo, um visto de jornalista Que eu, no caso, deve ser o meu próximo passo depois do curso que eu vou fazer Então, assim, existem possibilidades? Sim, existem O ideal, assim, se você vier, né? O ideal é você vir primeiro De repente fazer um curso aqui, passar uma temporada Eu sei que você veio, passeou, viajou, amou tudo muito Mas como você mesma falou, você estava com os amigos, a família Foi uma viagem de férias, é uma outra característica Então, assim, o importante é vir, faça o intercâmbio De um curto tempo primeiro, para ver se você vai gostar Se você vai se adaptar, como você vai se sentir sozinha Aqui, porque isso depende muito da sua personalidade Eu já sabia, eu já tinha feito isso antes, várias vezes Já viajo até sozinha Então, assim, eu já sabia que era uma coisa que a minha personalidade Já era adaptável a esse tipo de vida, né? Então, primeiro você vem, faz um intercâmbio curto Vê se isso é para você, vê se você gosta do lugar Que você pretende até um dia sua ir morar Vê se você se adapta longe do Brasil Da família que não é fácil Tem uns dias difíceis, complexos Que aí depois, dependendo de como você reagir emocionalmente Aí você pode fazer planos, ou de fazer um curso Ou de consultar um advogado de migração E ver as suas possibilidades uma vez aqui Enfim, falar com a pessoa que conheça Na época, de repente, vai ser uma outra época Um outro tempo, estão acontecendo outras coisas Tem outras opções para você que não existem agora Bom, enfim Primeiro é saber como você vai se sentir Eu já sabia, na verdade, né? Também vim mais velha E já tinha feito intercâmbio na Inglaterra Já tinha feito intercâmbio em Saúde Já tinha morado aqui um ano no Texas A trabalho Mas voltei para o Brasil Então eu tinha todo esse pacote emocional Já tinha ficado em Alei três meses Antes de chutar o balde E pedir demissão do meu emprego E vir para cá Então assim, foi toda uma adaptação É toda uma estrada É toda uma história que eu construí E aí sim, inicialmente eu não tenho família aqui Não tenho Claro que a gente faz vários amigos Principalmente estudando A gente conhece gente do mundo inteiro e tal Isso facilita bastante a vida A gente faz amigos Mas é aquela coisa Muita gente vem Fica uma temporada e vai embora Então você tem que se adaptar A ter aqueles amigos que vêm e vão Você vai continuar amigo deles Mas assim, eles vão estar na sua vida Por um período Porque é o período que eles estão aqui De repente você decidiu ficar Então são coisas que você Tem que se adaptar, né? Além da distância dos seus amigos de infância Da vida, da família e tudo mais É assim, claro que eu dei particularmente sorte Porque eu tenho alguns amigos muito próximos E muito queridos que moram aqui há muito tempo Alguns até são cidadãos Já americanos Enfim Porque moram Porque tem família aqui Outras coisas Mas isso A gente só vai saber vivendo E claro que isso tudo ajuda Na nossa adaptação aqui Na nossa vida aqui Mas é realmente Você tem que gostar de ficar sozinha Você vai ficar bastante tempo sozinho Isso é natural Da vida no exterior Você não tem mais Não tem a mesma coisa que tem aí Então assim Se você não gosta de ficar sozinha Já é uma coisa a pensar Eu sempre gostei Mesmo quando eu morava no Brasil Cercada de todo mundo Eu sempre saí pra jantar sozinha Sempre fui ao cinema sozinha Sempre gostei de ficar sozinha Então assim Eu já sabia disso Da minha personalidade E aqui intensifica Mil por cento Entendeu? Então Hoje eu viajo sozinha Enfim Então eu tenho uma vida Conheço pessoas Nos lugares que eu vou Também sou uma pessoa extrovertida De novo A personalidade ajuda No meu caso Então assim Você só vai saber mesmo Vivendo É o tipo de pergunta Que você tem que Se fazer Claro que você se conhecendo Ajuda Mas vai Você vai saber de fato Quando você fizer Pelo menos Uma experiência de intercâmbio Então é isso gente Espero ter ajudado vocês Um pouquinho Ainda temos mais perguntas Vamos continuar com troca Continuar respondendo A ideia é responder Todo mundo Com o maior carinho Para retribuir Essa energia gostosa Que vocês tem Esse carinho Com comigo E com o Hollywood Aqui Sempre prestigiando As nossas promoções Os nossos posts Enfim Vocês são demais E vocês mudaram A minha vida E falando de Elaine Da minha vida Na Califórnia Eu acho que Por ter o Hollywood Aqui Ter vocês acompanhando Esse meu trabalho Esse meu projeto Esse meu sonho É um dos motivos Que me faz Ficar aqui Ser uma pessoa Muito, muito Ainda muito, muito Mais feliz Então muito obrigada E a gente volta com troca Para responder a galera Um beijo grande A gente volta com troca Ou temos Uma possibilidade Que vemos A gente volta com troca A gente volta com troca Esse pants Que É Reposa Que A gente volta com troca E E An E E